Olá, eu sou o Diene Guizo e esse é o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Aqui você fica por dentro das notícias sobre a nossa rede de pesquisa, que está presente em todas as regiões do Brasil e é composta por 18 núcleos. O Observatório das Metrópoles é um instituto nacional de ciência e tecnologia que existe há mais de 20 anos e estuda as metrópoles brasileiras e os desafios para o desenvolvimento do país. Esses são os destaques dessa edição. Censo 2022, Fortaleza é o quarto maior município brasileiro e a capital mais densa do país. Artigo dos pesquisadores do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles, Renato Pequeno e Denise Elias, faz uma análise dos primeiros dados do Censo 2022. Com 2,4 milhões de habitantes, Fortaleza é o quarto maior município do Brasil e também a capital mais densa do país. São quase 7.800 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a distribuição populacional no estado do Ceará é desigual, com poucos municípios entre 100 e 500 mil habitantes. Isso porque a maioria está concentrada na região metropolitana de Fortaleza. Os autores destacam esse crescimento urbano desordenado na região, com a concentração de população no litoral e a expansão de loteamentos populares para grupos de renda média baixa. Para os pesquisadores, esse aumento da população nas áreas costeiras, a expansão da pobreza para os municípios vizinhos sem controle no uso do solo e o crescimento de empreendimentos fechados para a classe média alta em áreas com regulamentações favoráveis apontam para necessidade urgente de planejamento, instituições e regulamentações focadas na região metropolitana. Livro Está disponível a segunda edição da obra O Maquinista de Algodão e o Capital Comercial. A primeira edição, de 1987, está esgotada. Esse livro foi escrito pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles, Maria do Livramento Clementino. Ela fala sobre as mudanças ocorridas no processo de beneficiamento e comercialização de algodão no Rio Grande do Norte. Na apresentação, na nova edição do livro, Livramento comenta que o texto é fruto da dissertação dela de mestrado. Foi o início dos estudos que até hoje a conduzem à melhor compreensão das profundas diferenças históricas, econômicas, políticas e sociais do Nordeste e do Rio Grande do Norte em relação ao Brasil. Entrevista Os primeiros dados do Censo 2022 para Salvador, Natal, Campina Grande e João Pessoa foram tema de análise para o canal Espaço Cidadão. Os pesquisadores Gilberto Corso, Alexandro Silva e Lívia Miranda concederam a entrevista que está disponível no YouTube. Mestrado Você que tem interesse em se especializar na área do planejamento urbano, estão abertas as inscrições até 23 de outubro para o processo seletivo do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná. Seminário Também estão abertas as inscrições para o terceiro Seminário Nacional do Termo Territorial Coletivo. O evento vai ser realizado no dia 28 de outubro e esta é a edição comemorativa dos cinco anos do Projeto Termo Territorial Coletivo no Brasil. O formato do seminário é híbrido. Esse foi o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Estamos no ar toda quinta, aqui na Rádio FRJ. A produção é de Tuani Borba e a edição de som é da Café Preto Produções Sonoras. Essas e outras notícias você encontra em nosso site, observatóriodasmetrópolis.net.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí O que é isso?